Olá, você vai ver nesta edição. Construtora e agentes públicos devem restituir cerca de 13 milhões aos cofres públicos. Prefeituras descumprem determinações ligadas à gestão de merenda escolar. Servidores recebem treinamento sobre sistema que monitora obras públicas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em tomada de contas ordinária, o TCE identificou pagamentos incompatíveis com obras e serviços contratados pela antiga Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana do Estado e determinou restituição na ordem de 13 milhões de reais à construtora e aos responsáveis pelas medições irregulares e indevidas. Confira. Essa determinação de restituição de recursos aos cofres públicos, que somaram cerca de 13 milhões e 168 mil reais, aplicada à construtora Camargo Campos, Engenharia e Comércio e nove agentes públicos estaduais, de maneira solidária, foi adotada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, após identificar, por meio de uma tomada de contas ordinária, diversas irregularidades na execução do contrato número 239 de 2013, firmado entre essa empresa e a antiga Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana de Mato Grosso, a Cétipo, então sob a responsabilidade do gestor Sinésio Nunes de Oliveira. Esse contrato previa a implantação e pavimentação da rodovia MT-313, no trecho entre a divisa de Mato Grosso com o estado de Rondônia, nas proximidades do município de Rondolândia, no entroncamento com a MT-208, com uma extensão de 23,41 quilômetros. Esse processo julgado irregular é de relatoria do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima e recebeu o voto vista do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha, contribuindo com a responsabilização individual dos agentes públicos e da referida construtora. Ao todo foram 24 condenações de restituição de valores aos cofres públicos, em razão das medições fraudulentas em serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e de arte corrente, bueiro e de recuperação ambiental, e que culminaram em pagamentos feitos pelo governo do estado nos anos de 2013 e 2014. Muitas de 10% sobre o valor de cada dano identificado também foram aplicadas aos responsáveis. Em todas essas 24 condenações por medições, está a empresa beneficiária e aqueles servidores que participaram ou que contribuíram para a ocorrência do dano referente a cada medição. Então, a sua responsabilidade é solidária, mas no montante do débito a eles atribuídos. O relator do processo acolheu as sugestões do voto revisor, integrando-as ao voto dele. Ainda entre as determinações contidas nesse julgamento, estão a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Camargo Campos para que o valor referente ao ressarcimento e às multas alcance o patrimônio pessoal do presidente da construtora até o limite de quase 13.169.000 reais e a declaração de inabilitação dos servidores públicos penalizados para o exercício de cargo em comissão ou função na administração pública e estadual em prazos de 5 e 8 anos. O estudo minucioso realizado pelo conselheiro revisor foi elogiado pelo relator, mesmo posicionamento dos demais conselheiros e do presidente do TCE. Eu quero cumprimentar o conselheiro Isair Lopes da Cunha pelo minucioso e profundo estudo que realizou e contribui para o esclarecimento deste processo tão complexo. Quero reconhecer e agradecer e exaltar a qualidade do voto vista apresentado Com os cumprimentos do conselheiro presidente ao conselheiro Isair Lopes da Cunha, que fez um voto revisor muito importante para o devido processo legal. Obrigado, presidente. Cinco municípios não cumpriram determinações exaradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Elas são referentes aos controles internos administrativos aplicados na gestão da alimentação escolar. Acompanhe. O não cumprimento das determinações se deu após a realização de monitoramentos. No Acórdão 342 de 2017, foi determinado que os prefeitos elaborassem plano de ação para aprimorar o sistema de controle interno municipal em gestão de alimentação escolar. Já os controladores internos dos municípios deveriam elaborar pareceres periódicos com a finalidade de apresentar a implementação do plano de ação. Os municípios que não cumpriram foram General Carneiro, sob responsabilidade de Marcelo de Aquino, Nobres, na gestão de Leocir Ranel, Marcelândia, com o prefeito Arnóbio Vieira de Andrade, Peixoto de Azevedo, com o prefeito Maurício Ferreira de Souza e São Félix do Araguaia, na gestão de Janaíusa Taveira Leite. Em General Carneiro, o gestor apresentou defesa informando que teve conhecimento das determinações somente agora por meio da notificação. Em Marcelândia, o prefeito alegou ter enviado o plano de ação. A prefeita de São Félix do Araguaia, Janaíusa Taveira Leite, em defesa, informou que apesar dos documentos não terem sido enviados no prazo, a gestão vem tomando atitudes para cumprir as determinações. Já os responsáveis pelas prefeituras de Nobres e Peixoto de Azevedo não apresentaram defesa, sendo declarado à revelia. Conforme fundamentos apresentados no voto integral, acolho parcialmente o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer o processo de monitoramento e declarar o descumprimento das determinações contidas no Acordo 342-2017 pelo gestor, Sr. Leuci Ranel, sem aplicação de multas, por fim, determina o arquivamento dos autos, servidores lotados na SESECS Obras e Infraestrutura do Tribunal de Contas de Mato Grosso receberam capacitação sobre o sistema GeoObras. Veja como foi. O treinamento atende os requisitos da ISO 9001, certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O sistema GeoObras, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, tem essa certificação e, como todo o sistema, passa por atualizações. Antes de participar desse treinamento, os servidores que trabalham aqui na Secretaria de Controle Externo Obras e Infraestrutura participaram de uma pesquisa de satisfação que apontou dúvidas sobre o sistema. A gente viu que, na realidade, o cliente principal é os auditores daqui do tribunal, das SESECS Obras em específico. E aí a gente realizou uma pesquisa de satisfação em 2017, onde a gente viu que há necessidade de capacitar alguns auditores, que acusaram que não tinha domínio do sistema GeoObras. No telão foi explicado o passo a passo das funcionalidades do GeoObras. Na aba de licitação, por exemplo, foi detalhado os filtros utilizados na busca, pelo nome ou número. O sistema tem sofrido atualizações, tem sido disponibilizadas novas ferramentas, novos relatórios, que a gente, por desconhecer os caminhos, acaba não utilizando. Então vai permitir que a gente se atualize e alguns colegas que estão há menos tempo, que estão começando a trabalhar agora com ele, permitir que eles otimizem o seu trabalho de extração de informações no sistema GeoObras. O GeoObras é um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso para gerenciar informações de obras executadas por órgãos das esferas estadual e municipais. Os auditores acessam uma ferramenta que possibilita a fiscalização. As informações constatadas são anexadas em relatórios técnicos desenvolvidos pelos auditores. É importante que esse nosso cliente, que é o auditor e o técnico de controle externo, eles saibam todos os produtos que o sistema pode oferecer para eles. E esse treinamento é justamente com essa característica. Serão apresentadas as possibilidades de extração de relatórios, de extração de documentos, de dados estruturados do sistema GeoObras para que as análises, para que esses dados possam ser incluídos nessas análises. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você já sabe. Basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso